30 de setembro 2019, Japão do Volga, lindo cavalo castrado, baio de 1,66 de altura, quase 600 quilos, cavalo manso, cavalo para passeio, cavalo para destramento clássico, cavalo para salto, se você quer um cavalo puro sangue lusitano, baio, um baio bronze, está vendo aqui na Cordelaria Aguilar, Japão do Volga, lindo cavalo, Japão do Volga, um puro sangue lusitano, Japão do Volga, um puro sangue lusitano,